Agora, gente, nós vamos falar de uma polêmica que foi gerada nesta semana com relação à vacinação contra a Covid para os professores. A gente vai falar, inclusive, sobre o retorno das aulas presenciais, que isso tem gerado bastante questionamento também. Por quê? O que acontece? Nesta semana, durante sessão na Câmara de Vereadores, alguns vereadores cobraram a vacinação para os professores antes do início do ano letivo, porque alguns professores entendem que os professores também são considerados grupo de riscos, porque vão lidar com crianças, estão ali com bastante pessoas, e alguns vereadores cobraram, então, que fosse dada a vacina para os professores antes de começar as aulas. Por outro lado, teve vereador que questionou e disse que outros profissionais, como da área de segurança pública, por exemplo, também estão aí na frente de risco, na linha de risco, e também necessitariam ser vacinados. Tudo isso gerou muita polêmica, inclusive isso motivou uma nota de repúdio que foi publicada ontem nas redes sociais pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação, e é justamente sobre isso que nós vamos conversar agora com a professora Maria Diogo, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Sinted, a quem a gente agradece por ter aceito o nosso convite. Professora, bom dia e seja bem-vinda. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a toda a equipe do Grupo RCN, um bom dia especial aos trabalhadores e trabalhadoras em Educação de Três Lagoas e Selvíria, do qual o Sinted detém a representatividade e legitimidade, e nós estamos hoje aqui para comentar tudo isso que você agora fez nas suas considerações iniciais, que foi ocorrido dentro da Câmara Municipal, onde teve alguns vereadores que fizeram a defesa para que houvesse essa inversão na ordem de prioridade e que não só os professores, todos os trabalhadores em educação fossem vacinados prioritariamente antes do início das aulas presenciais, seja em ensino híbrido ou seja presencial, como sempre foi. Porque as aulas estão previstas para começar agora no dia 1º de março e não tem uma previsão ainda para os trabalhadores em educação receber a vacina, professora? Não. Existe toda uma organização da Secretaria de Educação Municipal aqui de Três Lagoas e da Secretaria de Educação de Selvíria, da Secretaria de Estado, enfim. Na verdade, todas as Secretarias de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul estão tentando se organizar sob essa ótica de um possível retorno híbrido. Um possível retorno híbrido com uma avaliação prévia do cenário do Covid no município. Porque você faz até uma projeção de retorno, mas não quer dizer que isso será realizado lá no final. E o que acontece aqui em Três Lagoas? Em Três Lagoas, desde dezembro, nós protocolamos o ofício para o prefeito Ângelo Guerreiro solicitando que fosse feita uma inversão nessa ordem de prioridade na vacinação. E solicitamos também para a Secretaria de Saúde daqui e para a Secretaria de Educação. Ou seja, fizemos o nosso papel enquanto entidade sindical. E com isso, eu quero deixar bem claro aqui, nós não estamos dizendo que a saúde não seja prioritária. É óbvio que a saúde é prioritária. E nós aplaudimos todos os servidores da saúde que estão na linha de frente desde o início dessa pandemia. Nós não estamos dizendo que os agentes de segurança pública também não sejam prioritários. Só que como entidade classista, cada um faz a sua defesa. E o Sinted, enquanto entidade que defende os trabalhadores em educação e a própria Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação está pedindo essa inversão na ordem de prioridade. Porque, Ana Cristina, é muito difícil a gente passar por um período de pandemia como a gente passou no ano passado e que a gente continua passando. E as pessoas estão banalizando o que está acontecendo agora. Parece que a pandemia acabou. Parece que a pandemia acabou. Então, assim, joga-se as crianças dentro das unidades, tem os protocolos de biossegurança, tem, tem o protocolo de biossegurança, como eu falei anteriormente, da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria de Estado. Agora, vamos entrar numa outra seara da discussão. É execuível todos os passos para o cumprimento desse protocolo de biossegurança? Eu vejo que ainda não. A senhora entende que não é o momento dos alunos voltarem para a sala de aula ainda? Eu vejo que ainda nós não temos segurança sanitária para isso. E quando a gente pede e solicita essa priorização da vacina, é, na verdade, no sentido de até tentar acabar com esse debate raso, porque é um debate muito raso de falar que nós, os servidores da educação, estamos querendo ir para a fila, de falar que nós, os servidores da educação, estamos acovardados. É um absurdo você ouvir uma fala dessa de um vereador, entendeu? Qual que é a função de um vereador? Eu acho que nesse caso aqui, onde a gente passou por uma pandemia, acho que a função de um vereador agora é ir na Secretaria de Educação, é ler o protocolo de biossegurança, é ver o que falta para que realmente seja executado tudo isso, e é, sim, referendar que os trabalhadores em educação sejam vacinados prioritariamente, até porque a gente não aguenta mais abrir rede social e ver as pessoas chamando a gente de vagabundo, de covardes, como a gente ouviu essa semana. É de causar indignação, e toda ação gera uma reação. O Sinted publicou, publicizou uma nota de repúdio porque nós não aguentamos mais sermos taxados de vagabundos, que a gente não quer trabalhar. Quando você ouve uma fala assim, é hora dos profissionais de educação arregaçarem as mangas e não se acovardarem para o vírus e voltarem às aulas, trabalhar e não fazer greve como Estado de São Paulo. Veja bem, arregaçar as mangas. Os nossos profissionais da educação, se você for fazer uma análise dos administrativos, eles estão desde sempre, desde o início da pandemia, dentro das escolas trabalhando. Os professores trabalharam remotamente o ano passado. O que significa arregaçar as mangas? Quer dizer que os professores, no ano passado, não cumpriram as suas jornadas de trabalho? Muito pelo contrário, excederam as suas jornadas de trabalho. Porque quando você trabalha sob a condição de usar o seu celular, onde você está pagando os seus dados móveis, não é o Estado que está pagando, não é o município que está pagando. E você tem, como professor, vamos pegar um professor, um pedagogo, ele dá aula num terceiro ano, ele é professor regente, ele só tem aquela sala. Se ele tem 20 horas, ele só tem aquela sala. Então, ele tem um grupo de WhatsApp aqui no celular. Mas se a gente pega um professor de disciplina específica, vamos falar do meu caso, eu sou professora de língua inglesa. Se você tem 15 salas, você tem 15 grupos de WhatsApp no seu celular. E você, os professores estão trabalhando com a sua própria ferramenta, não é disponibilizado ferramenta para os professores trabalharem em casa? Não, não é disponibilizado o aparelho celular, não foi disponibilizado um vale internet mensal, pelo menos para que ajudasse os professores nesse sentido. Aí você escuta um vereador falando que os professores se acovardaram. A nossa rede, Ana Cristina, e vou falar da rede municipal e da rede estadual, é uma rede composta, na sua maioria, vamos colocar em 85%, são professores pós-graduados. E já temos vários professores com mestrado e doutorado. E aí você está na sua casa, passando por uma pandemia, com o seu emocional abalado, e você tem que ouvir umas falas desse tipo, quando o vereador em questão, ele deveria estar fazendo um outro tipo de trabalho, que é estar fiscalizando como será cumprido esses protocolos de biossegurança. Porque uma coisa, Ana Cristina, é você falar o seguinte, olha, nós estamos sabendo que tem um abaixo-assinado com mais de 300 pais pedindo o retorno às aulas em Três Lagos. Vamos lá, 300 pais, 350 pais pedindo o retorno às aulas. Qual que é o quantitativo de habitantes em Três Lagos? 120 mil. O que significa 350 pais pedindo o retorno às aulas? Esse é o quantitativo maior? Não. Ou seja, existe uma gama menor de pais pedindo o retorno às aulas. E isso está ratificado no número de matrículas, tanto da rede estadual quanto da rede municipal. Eu não sei se é do seu conhecimento, mas houve fechamento de turmas de 0 a 3 anos na educação infantil. Eu sempre disse aqui, naqueles períodos lá atrás, quando eu era presidente, e até o ano passado eu fiz uma fala aqui falando que o gargalo de vagas aqui em Três Lagos é na educação infantil. E esse ano está sobrando vagas. Pois é, a gente até conversou com a secretária de Educação e ela até na ocasião comemorava justamente isso, né? De que esse ano tinha zerado, né? Não tinha mais fila de espera para criança de 0 a 3 anos. Então, na verdade, não é que não tem fila de espera. É que os pais não querem mandar seus filhos para o CIS. Exatamente. Por quê? Porque os pais estão com medo. Como que você manda seu filho, um bebê, nessa faixa etária de 0 a 3 anos? E outra coisa, o ano passado, com as buscas ativas das APCAs, o que a gente sente? Que aquela defesa que a gente tinha algum tempo atrás de homeschooling, que é a educação domiciliar, já é um tema que já não é falado mais hoje. Porque os pais não querem ficar com seus filhos dentro de casa. Os pais, muitos pais fazem a mesma fala que o vereador fez, que é essa fala aqui, ó. Esses profissionais têm que cuidar dos nossos filhos e ensinar. Bom, primeiro, que esses profissionais têm que ensinar. Cuidar dos filhos é dever do pai e da mãe. Isso a gente se remete ao pátrio poder. Compete a nós ensinar. E isso foi feito o ano passado remotamente. Ninguém deixou de fazer isso remotamente. A questão aqui não é se acovardar. Vamos mudar o verbo transitivo acovardar por acautelar. A condição do sindicato que a gente se propõe é que, nesse momento, a gente se acautele. Para que não ocorra o que aconteceu em vários municípios, em vários estados do Mato Grosso do Sul, aliás, em vários estados do país, onde houve o retorno das aulas, houve proliferação da contaminação do vírus e teve que fechar. Isso aí, se você for fazer uma pesquisa, são vários lugares que ocorreram isso. E em outros países também aconteceu isso. Pois é, a gente está até recebendo aqui o recadinho da Sueli Saraiva. Ela diz, está certo. Bom, eu não vou mandar a minha filha para a escola. Ela tem bronquite, rinite. Qual é a garantia? A Maia diz também, isso é loucura. Eu não mando meus filhos para a escola. A Sueli diz ainda, é verdade. Trabalho mesmo o ano todo. E as meninas da Marlene de Noronha deu muita assistência na Luiz Lopes, mas o retorno, acho que todo mundo tem que tomar a vacina. A Luciene diz, eu não mandaria meu filho jamais para a escola. Está com pandemia, né? Enfim, os pais, tem muitos pais que não querem... Não, a maioria, pelo que a gente percebe nas redes sociais, não quer mandar. Mas, ao mesmo tempo, a gente acha o seguinte. O que a gente percebe com essa ausência dos pais, às vezes, em estar protocolando a matrícula? E, nesse sentido, a gente faz a defesa que os pais façam a matrícula. Porque, quem sabe, daqui a dois ou três meses, a gente já tenha essa vacina disponível e volte à normalidade. É importante que todos os alunos estejam matriculados. Mesmo que o pai opte por não estar levando essa criança agora, num primeiro momento, se retornar, porque a nossa defesa é que se mantenha o ensino remoto até que a gente seja vacinado. E aí vem uma crítica. Eu acho que a nossa maior crítica é o PNI, que é o Plano Nacional de Imunização do Governo Federal, que ficou reticente ano passado, não tomou as medidas que deveria ter tomado em tempo hábil, não referendou a vacina do Butantan, foi referendada agora, após a primeira vacinação ser feita em São Paulo. Eu nunca vi isso no país. Um Estado sair na frente do Governo Federal. Isso, para mim, é um absurdo. É um absurdo. Nós já poderíamos estar todos vacinados. E eu não precisaria estar aqui discutindo com você, Ana Cristina, essa questão. Eu não precisaria ontem ter feito uma nota de repúdio contra um vereador. Essa não é a nossa intenção. A intenção do Sinted é fazer a defesa dos profissionais. Mas quando a gente se sente agredido, a gente tem que reagir. E a nossa reação foi por meio de uma nota de repúdio. Hoje, inclusive, professora, foi até publicado no Diário Oficial do Município, um decreto regulamentando como deverá ser as aulas na rede municipal de ensino. E lá está que 50% dos alunos só poderão frequentar as salas, só que isso por turmas. Numa semana, estuda uma turma. Na outra semana, outra turma. Os professores vão ter que dar aula duas vezes. Como que vai funcionar? E como que o sindicato analisa essa questão? Nós sentamos com a Secretária de Educação, lemos todo o protocolo de biossegurança. E o que nos foi passado é que, numa semana, ficaria 50% com uma turma, e a outra turma ficaria dividida. Se são 10 alunos, 5 estariam na sala e 5 estariam em casa. Se são 20, 10 estariam na sala, 10 estariam em casa. Eles vão receber as APCAs. Ou seja, esse ensino híbrido é uma mescla de 50% presencial e 50% remoto. A pergunta que a gente faz é a seguinte. Ah, mas o professor vai dar aula duas vezes? Quem tiver naquela semana vai ter a presença do professor e a explicação do professor. Na minha opinião, o ideal seria que todas as salas de aula tivessem essa parafernália tecnológica de estar gravando a aula. Porque, ao mesmo tempo que aquela criança que estivesse na sala de aula, a que estivesse em casa receberia por meio de vídeo. E teria condições de estar executando as atividades pedagógicas complementares. Isso seria o ideal. Mas, infelizmente, as redes não foram aportadas com essa revolução tecnológica, digamos assim, que hoje a gente usa muito. que é ter um... como que é o nome? De colocar o celular, um... Um ring light. Isso, um ring light. Um ring light. Para estar aportando o celular. E você mesmo está fazendo uma... Uma gravação da sua aula, você entendeu? É complicado, porque aí os professores perguntam para nós. Poxa, mas eu sempre fiz só um planejamento. Eu vou ter que fazer dois planejamentos? Segundo a Secretaria de Educação, O mesmo planejamento para quem está presencial é o mesmo planejamento da APCA para quem está remoto. Então, mas é uma semana vai uma turma, na outra semana é outra turma? Exatamente. Para que não haja esse efeito de aglomeração de todos na sala de aula. E os professores estão concordando com isso? Não. Não. Os professores não concordam. Os professores, pelo menos nos nossos grupos de WhatsApp, e na última assembleia que eu fiz no mês de janeiro, as pessoas não concordam. O que eu coloquei para a nossa categoria, que nós precisaríamos esperar o mês de fevereiro, até para fazer uma avaliação desse cenário Covid aqui em Três Lagos. A rede estadual está caminhando na linha de se voltar remoto. Campo Grande já publicou um decreto suspendendo e deixando o ensino remoto até o mês de junho. E essa semana passada e agora, é a semana de jornada pedagógica nas unidades de ensino. E nós já temos vários casos de professores contaminados por Covid, só de estar dentro da unidade fazendo planejamento. Não foi entregue, aqui em Três Lagos, a senhora tem conhecimento, se os professores receberam os EPIs, os equipamentos necessários, máscaras, aquela facial inclusive? Olha, a informação que a gente tem é que tudo isso foi licitado e que está nas escolas. Eu acredito que isso até esteja sendo entregue nas escolas, né? Mas não é só isso, né? Porque por mais que às vezes você esteja paramentado com EPIs, com álcool gel, esse vírus é um vírus que ele caminha, que ele flutua ali pelos espaços abertos. E tanto é assim que nós temos aí já umas quatro ou cinco unidades com professores contaminados e administrativos contaminados, só nesse período de planejamento. Então acho que vai ter muita redução do dono de professores pedindo o atestado nesse retorno das aulas, professora? Já existe um número grande de afastamento por comorbidades, né? Que são aquelas doenças elencadas no decreto. E também existe um número de, não só de professores, né? Na verdade isso é na administração inteira, afastados por idade também, né? Isso aí está mantido, o decreto está mantido, o próprio protocolo de biossegurança já prevê a manutenção desses afastamentos, pelo menos até que se prove em contrário, né? Agora, o que pode acontecer, ao meu ver, é que com uma possível abertura de aulas no dia 1º de março, haja uma contaminação em massa, você entendeu? Isso pode acontecer, porque se já está havendo contaminação só no período do planejamento pedagógico, pode ocorrer que quando a gente abrir, ocorra como ocorreu em alguns municípios, em alguns estados. Você reabre, passa uma semana, você tem que fechar tudo de novo. O próprio protocolo de biossegurança, ele já reza o seguinte, que se ocorrer de um aluno ou um profissional da educação dentro de uma sala de aula for contaminado pelo vírus, além do professor, no caso, né? Que já vai ter lá o atestado dizendo que foi contaminado, tem que ser fechada a sala. E aí eu te pergunto, fecha só a sala e o resto da escola? Como é que as pessoas têm insegurança de ir para a escola? A senhora acha que a professora falou que o Estado, né, já se comenta dessa possibilidade das aulas presenciais não retornarem. A senhora acha, acredita nessa possibilidade das aulas presenciais não serem retomadas agora em março, tanto na rede municipal quanto na rede estadual? Eu acredito sim, porque o ano passado, se você acompanhar o ano passado, tudo que era decretado na rede estadual, em relação à manutenção do ensino remoto, Três Lagoas acompanhava. Não só Três Lagoas, na verdade, a maioria dos municípios do Estado, com raríssimas exceções, onde alguns municípios não têm esse ápice de Covid como tem em vários municípios do Estado. Então, assim, eu acredito sim, até porque Campo Grande, igual eu te falei, já postergou para junho. Até junho é ensino remoto em Campo Grande. E você sabe as condições que está Campo Grande. Campo Grande é o ápice do Covid, dourados, é o ápice do Covid no Mato Grosso do Sul. Três Lagoas também. Hoje eu não olhei para ver como que está a bandeira e como que estão os casos aqui. Não sei se vocês... É, está no laranja ainda. Está considerado tanto que o toque de recolher aqui foi estendido, vai começar a partir das 23 horas, reduziu o horário do toque de recolher, porque está na faixa laranja, né? Então, mas o que a gente tem percebido em Três Lagoas é uma oscilação. Por exemplo, num dia está de um jeito. No outro já está de outro. No outro já está de outro jeito. É uma oscilação muito grande. E por que a gente defende essa vacina? Justamente para que a gente tenha segurança. A gente precisa ter segurança para que a gente possa voltar. E não é porque os professores não querem voltar presencialmente. Muito pelo contrário, Ana Cristina. Se você conversar com os nossos professores, os nossos professores querem retornar. Os nossos professores gostam do ensino presencial, porque a educação se faz nas relações, nas trocas, nas histórias, entendeu? Então, quando a gente vê pessoas falando que não é isso, que a gente está se acovardando, não é isso, não é isso. Então, o que a gente pede para as pessoas que estão dentro da Câmara Municipal, procurem realmente saber o que está acontecendo no âmbito da rede municipal de ensino e da rede estadual. Procurem saber, procurem ler o protocolo de biossegurança. Procurem saber o que está deficitário nas nossas escolas e façam indicações na Câmara. Peçam concurso público. O prefeito já falou que vai ser feito concurso público. Ontem nós tivemos uma reunião. Foi referendado que vai ter concurso público. Mas se há déficit, por exemplo, de administrativos e há um número grande de convocados, é porque há um longo tempo não houve concurso. Então, assim, a gente precisa que os nobres edifes foquem nas pautas que realmente nos interessam. Nas pautas que realmente interessam ao povo. Não dá para você ficar usando a tribuna para falar só sobre o que você acha. Eu acho que o Sinted é uma entidade representativa de 42 anos. E eu acho que o Sinted nunca fechou as portas para nenhum vereador. Mesmo os vereadores que votaram contra nós, como ocorreu no dia 22, que a maioria esmagadora de vereadores votaram contra nós na reforma da Previdência e pelo fim da democracia nas nossas escolas. E como que uma pessoa vai falar em democracia numa rede social se ele votou pelo fim da democracia dentro das nossas escolas da rede municipal de ensino? São coisas contraditórias que não dá para aceitar. E é o que eu te falei, eu não gostaria de estar aqui falando sobre isso. Porque eu não estou aqui para denegrir, para difamar, para caluniar. Mas eu estou aqui sim para questionar e para fazer a defesa de quem está se sentindo ofendido nesse momento, que são os trabalhadores em educação, especialmente os nossos professores da rede municipal e da rede estadual de ensino. E é importante a gente decretar aqui que nós não vamos deixar passar nada quando citarem o nosso nome enquanto classe, enquanto categoria. Nós vamos estar sempre fazendo a defesa. Dessa vez nós fizemos uma defesa administrativa, mas se preciso for, a gente faz uma defesa judicial. Por que não? Tá certo. Eu quero agradecer a professora Maria Dirogo, né, por essa entrevista, por esses esclarecimentos, né, esclarecimentos importantes. A gente até nem falou o nome de vereadora, que não vem ao caso também, mas se o vereador também quiser vir aqui utilizar o espaço para dar sua versão sobre essa questão da campanha de vacinação, sempre diga que aqui o espaço é democrático, é aberto, todo mundo tem direito de opinar e, né, esclarecer o seu ponto de vista. Obrigada, viu, professora? Muito obrigado pelo espaço. E o Sintese está à disposição de vocês, sempre que vocês precisarem que a gente fale um pouquinho sobre a educação, a nossa visão, o nosso olhar sobre a educação de Tires Lagos e Silvírio. Obrigado.